Oi, pessoal! Meu nome é Jaqueline e aqui estou trazendo mais um vídeo para o canal. Nós já fizemos o vídeo desse laço, né? Quem ainda não assistiu, volta aí atrás nos últimos vídeos que tem um vídeo desse laço. Eu dividi ele em duas partes, né? O acabamento de bico de pato e o laço. São dois vídeos para não ficar tão longo. Eu tenho ele até aqui na tiara, para vocês verem como ele fica bonito, também no arco. E agora nós vamos fazer o miolo de pérolas. Esse miolinho eu vou ensinar para vocês para completar o laço, né? Se vocês gostaram desse miolo, então segue o passo a passo. Vamos, então, precisar aqui de dois círculos do mesmo tamanho. Eu aqui fiz a medida de uma moeda de cinco centavos. Aí eu risquei no feltro. Para quem adaptar, fazer nele assim o feltro já cortado, pode fazer. Mas eu prefiro fazer assim. Eu risco no feltro, deixando umas beiradinhas aqui, porque eu acho mais fácil para recortar depois. Agora o outro pedaço, você pode recortar, porque vai ser para o acabamento. E nós vamos aqui também precisar de agulha, linha. Eu usei nesse tamanho aqui, a pérola número quatro e número três, se eu não me engano. Quanto menor a pérola que você usar, mais delicado o bordado vai ficar. E aqui, nós vamos começar assim. Eu vou fazer aqui com vocês, no feltro branco e a linha vermelha, para poder ver se dá para ver melhor os pontos. Mas você aí, no caso, você coloca a linha na cor da pérola. Eu começo aqui, marcando mais ou menos aqui o meio do feltro, do círculo. Coloco a agulha. De novo, eu volto. Bem encostadinho aonde eu subi a agulha. E volto com ela, de novo, eu subo no mesmo, praticamente no mesmo lugar. Subi, eu pego uma pérola maior, uma menor, uma menor e outra maior. Um, dois, um, três e vou colocar. Você vai colocar bem aqui pertinho da onde você já está saindo com a linha. Desce. Aqui, ó, para vocês verem, ver se vai dar para ver onde ficou um ponto com o outro. Acho que dá para ver, né? Por causa da linha diferente. Essa posição que as pérolas têm que ficar. Ela fica como se fosse um triângulo. O triângulo. Aí você está saindo com ela lá embaixo, você vem para a lateral. Aqui para a lateral, aonde ela está saindo, você vem aqui para a pérola, para a lateral da outra pérola. Aqui, ó, fica bem no meio aqui da outra pérola. Você pega de novo a pérola, na mesma sequência, uma maior, a menor no meio e outra maior. Aí você vem e coloca aqui, bem próximo da onde você colocou, saiu a outra linha. E ele fica mais um triângulo. Essa é a posição que a pérola tem que ficar. Você vem de novo aqui. E geralmente eu gosto de colocar assim, ó, no meio da que acabou, né? Então, eu coloco perto da outra, vou de novo, na mesma sequência. Pego de novo as pérolas e de novo venho, bem próximo. Se você coloca muito longe, ele não faz esse triângulo. E à medida que vai dando a volta, ele vai formando. E aí, olha, aqui, tá vendo? Vem bem no meio da onde você colocou a outra. Eu começo lá de dentro, no meio da outra. De novo. Pego a sequência. Aí vai da sequência que você estiver fazendo. Eu prefiro assim, colocando uma menor junto com uma maior, porque o modelo fica mais delicado, o miolo fica mais delicado. Mas se você quiser também fazer com todas do mesmo tamanho, vem de novo, bem próximo aonde você terminou. Vem aqui. Então, vai ficando sempre assim, o triângulozinho. E quanto mais juntinho você ir colocando, mais bonito o miolo fica. Se você der muito espaço, ele não fica muito bonito, não. Aí, à medida que você vai colocando, ele vai ajeitando pra ficar assim pra cima. Agora, aqui, mais uma sequência. Venho aqui próximo de novo. E assim ele vai ficando, ó. Triângulo. Aqui, aonde de novo eu terminei, eu venho aqui no meio, aqui, né? Na última, perto do lado da última. Ele vai formando um triângulo, vão ficando todos assim pra cima. Aqui tá ficando estranho, porque a linha não tá da cor, né? Da pérola, que eu fiz assim justamente pra vocês estarem vendo melhor. Mas, fazendo tudo, né, da mesma cor, fica bem bonito. Não aparece essas linhas assim, mas aqui é mesmo pra vocês visualizarem melhor. E assim você vai fazendo por todo o círculo, até chegar aqui na lateral da marca que você fez. Eu tenho aqui outro já quase finalizado, pra me mostrar pra vocês como ele fica. Então, eu fui fazendo aqui, veio bem pertinho da linha onde eu tinha marcado. E ele como fica bonito. Aqui eu vou colocar aqui mais uma aqui, que eu ainda tô achando que tá faltando. E venho, ó, do mesmo jeito. Coloco bem próximo. Bem próximo ao... Ao... A linha aqui que eu terminei. Bom, pra mim ele aqui já está bom. Porque como eu costumo, às vezes, ainda, se eu achar necessidade, eu vou colocando mais, né? Mas aqui, pra mim, eu acho que ele já ficou bom. Então, aqui eu finalizo. Colocando aqui a linha... Pra dentro. Eu dou uma firmada aqui, pra não ficar folgada a pérola aqui. Coloco, costuro aqui, né? Dou uns pontinhos aqui. Pra... Finalizar. Corto a linha. Tá vendo como ele fica? Ele vai formando uma curvinha aqui dentro. Mas aí a gente vem, corta a linha. Agora, eu corto, né? Agora, eu corto, né? Ao redor dele. Ou corta aqui. Bem rente, só que tomando cuidado. Pra não cortar, né? Pra dentro lá, pra não cortar a linha. Aí ele fica assim. Então, com os próprios retalhinhos, eu colo aqui, ó. Com os retalhos que... As beiradinhas que eu recortei. Eu venho aqui e coloco a cola de silicone. Aqui no meio. Coloco uma quantidade que vai firmar bem. E venho com esses retalhinhos. E vou enchendo aqui. Vou enchendo, né? Pra ficar... Pra ficar... Sem tá dando aquela... Aquele... Que ele dá assim, ó. Uma... Uma... Fica cheinho e não fica aquele fundo ali. Pra na hora que for... Colocar, né? No laço, ele não ficar fundo. Venho de novo com mais cola de silicone. Passo aqui com cuidado pra não tá saindo, né? Porque ainda tá molhado. E venho com aquele pedacinho de feltro. E encaixo aqui. Tomando cuidado pra não ficar as beiradinhas do enchimento que eu pus aparecendo. Dá pra ver? Aqui, então, eu afundo ele bem. Tomo esse cuidado. Pra ficar todo certinho. E vou com ele todo assim. Venho com o isqueiro com bastante cuidado. E vou selando aqui essa beiradinha. Pra ajudar a fechar mais e não ficar desfiando. Eu tenho o costume de costurar ele na fita. Olha, eu não me sinto segura fazendo só colado na fita, né? Então, o que que eu faço? Eu até esqueci de colocar aqui uma fita na cor vermelha. Mas eu venho aqui, ó. Eu corto aqui mais ou menos 15 centímetros de fita número 2. Da fita número 2. E deixo aqui aproximadamente 2 centímetros e meio. E venho aqui e costuro ele. Costuro. Vou dando uns pontinhos aqui. Eu aqui não vou costurar nesse, porque é o outro que eu até fiz pra vocês verem. Mas eu vou fazendo só assim, gente, ó. Tipo, dando uns pontinhos. Assim. Volto pra cá. Entendeu? Dá pra... Só pra firmar ele mais. Ele vai ficar assim, ó. Deixa eu tirar daqui pra vocês verem o outro. Eu fiz esse pra vocês verem a diferença de tamanho aqui, ó. Eu costuro ele todo no feltro. Porque eu sinto que fica mais seguro, né? É coisa pra criança. A gente não... Nunca é excesso a gente tomar os cuidados pra não arrancar. Então, eu faço assim. Esse aqui eu fiz pra vocês verem a diferença do tamanho. Esse aqui eu fiz com miçanguinha. Então, ele fica bem delicadinho. E esse aqui com a pérola número três e quatro, né? Então, pra vocês verem como que fica praticamente o mesmo tamanho. Nesse aqui, é lógico, gasta mais pecinhas, porque elas são menorzinhas. Né? Então, aqui agora nós temos aí o branco. Vocês viram aqui o branco que eu coloquei no laço? Ele fica bem bonito. Tá vendo que não aparece linha? Justamente porque é na mesma cor da pérola. E aqui o vermelho e o de miçanguinha. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizer, me marca lá no Instagram pra mim poder ver, tá bom? E até o próximo vídeo.